No corredor da Tupi, uma ocasião, ele me encontrou, eu estava no início da minha carreira, aquele sofrimento, aquele sufoco todo e tal, e ele disse, você que é Lisete Cardoso? Ele disse, sou eu. Sabe que vai participar do meu programa, Encontro com a Ari? Eu disse, sei. Sabe a letra do Rancho Fundo? Eu disse, sei, eu não sabia, sabe Silvio? Sabia nada, eu estava completamente perturbada naquela hora. Eu disse, então, por verdade, leva a letra para casa, estuda e logo mais vamos nos encontrar lá em cima na televisão. Eu não tive dúvida, eu me preparei toda, fui para casa, abri a minha cabeça, botei a letra lá dentro, decorei tudo direitinho e tal, voltei, me segurei bem no piano, disse, está tudo certo, está tudo certo. Aí cantei o Rancho Fundo de ponta a ponta, quando terminei de cantar, que a luzinha da televisão apagou, eu apaguei junto. Tive uma crise de fígado, fui parar no sandu. No Rancho Fundo, bem pra lá, do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No Rancho Fundo, de olhar triste e profundo, o moreno conta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, e de tarde no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. E no aceno, ele pega na viola, e a lua por esmola, vem pro quintal, desde moreno. Ele tinha... Ele tinha...